Ele jurou que jamais tiraria os olhos do trânsito. Vamos fazer uma selfie? Sua atitude vale mais do que mil palavras. Mude o trânsito mudando você. Detran RN, Governo do Estado. Igor, são cinco jogos sem vencer na CRC. Se somar os dois jogos da final da Copa do Nordeste, esse número aumenta para sete. É uma fase que talvez o ABC não viva há bastante tempo. Esse ano é a primeira vez que acontece. Houve protesto da torcida, houve dispensa de jogadores. Ele mexeu um pouco na composição do time. E pelo menos na última rodada isso não deu resultado. De maneira geral, o que você acha que tem contribuído para o ABC? Está tendo uma certa dificuldade para sair desse momento difícil. A gente está vivendo um momento difícil mesmo. São sete jogos já sem vencer. É um momento complicado que a gente está passando aí. Nos jogos as coisas não estão acontecendo. A gente está tentando, está correndo, trabalhando. Mas às vezes não um último passe. Pequenos detalhes que não estão conseguindo fazer a gente marcar gols. E a gente vem sofrendo bastante gols. Mas eu acho que a gente trabalhando junto. A gente está cada vez mais focado. Todo mundo se unindo cada vez mais. O grupo, a comissão, a direção. Todo mundo trabalhando junto. Acho que, se Deus quiser, a gente vai conseguir sair já desse próximo jogo. Da situação difícil. Igor, com esse derrota fora de casa, contra o botão da caída. O ABC continua nesse dilema de não conseguir vencer fora de casa. Que é uma gravidade ainda mais. Porque agora vocês também não estão jogando tão bem dentro de casa. Com uma situação bem complicada. O que vocês estão vendo? Isso vai ser receber mais esse resultado negativo. Sim. É que nem eu falei. É um momento difícil. Onde a gente não está conseguindo vencer as partidas. Mas agora a gente tem dois jogos em casa. Os nossos dois próximos jogos. Então, a gente vai dar o nosso máximo. Contando com o apoio da torcida. Todo mundo junto aí no Frasqueirão. Que sempre foi muito forte a nosso favor. Então, a gente vai dar a volta por cima nesse próximo jogo. Oi, Igor. Eu estava vendo uns números sobre as expulsões. A expulsão do Dudley no jogo passado. Foi o quinto cartão vermelho do ABC. Só nessa série.